Já encontramos o famoso jacaré E hoje a gente vai tentar encontrar o famoso pé grande E descobrir se ele realmente existe Muitas pessoas já disseram ter visto o pé grande em florestas, montanhas e rios Mas ninguém nunca conseguiu pegar E hoje eu propus para os meus amigos que quem conseguir encontrar o pé grande primeiro Ganha 10 mil e uma viagem para a Escócia e tentar encontrar o monstro do laranja Vamos embora Porque a gente vai se dividir entre floresta, montanha e rio E vamos ver quem vai conseguir ser o sortudo de encontrar o pé grande Ainda bem que eu tirei o rio O lugar onde teve mais aparições do pé grande foi onde tem rio água Ou seja, eu preciso arrumar uma forma de atrair Corpo de pé grande Vamos ao trabalho Churrasquinho, olha o churrasquinho Mas o pé grande tem cortesinha da casa É agora que eu vou encontrar esse pé grande Mostrar para ele o que é pé de verdade Agora eu quero ver Agora eu quero ver Ele não caiu na minha isca Eu já sei Não é para hoje, viu Aí galera, estou chegando próximo a um rio E provavelmente, olha isso Parece muito os lugares onde se avista E pode sim ser que o pé grande esteja por aqui Tem uma ponte ali Tem uma ponte ali, o que seria aquilo, velho? E ali, olha, parece algo destruído Eu não sei, mas tem grande diferença do pé grande aparecer por aqui Eu não sei se dá para ir lá, entendeu? Essa não! Olha aqui! Um bebê de pé grande! Ele está chorando! Doido para encontrar o pai e a mãe Para de chorar! Eu estou batendo nele É, meu filho, ninguém te quer No nada, uma ponte aqui Será que é onde o pé grande transporta seus alimentos? É, meu cabador se esconderia lá de mim Olha o tanto de peixe no meu pé Fazendo manicure Ó Rapaz Eu te pegarei, pé grande VOCÊ LIMA AQUAAT Que saco! O ponte não funcionou Vou ter que usar minhas técnicas segredas Ah, que palhaçada Esse negócio do pé grande nem existe Tá dizendo aqui? Que ele está por perto Ele está Exatamente Aqui Que palhaçada toda é essa? O que você está fazendo aqui? Era você estar procurando o pé grande na sua área A hora da refeição é importante Aqui é um ótimo lugar para nadar e dar uns mergulhos Será que tem um pé grande por aqui, velho? Será? Eita! Do nada! Do nada! Um cavalo ali! Cuidado aí para você não virar papinha de pé grande, demorou? A técnica infalível! A mesma que eu usei com o jacababem Qual seria a melhor hipótese para a gente capturar? Na verdade eu só quero encontrar ele, eu quero ver Mas se vocês realmente quiserem que a gente encontre o pé grande de alguma forma A gente vai atrás dele Mas você precisa deixar muito like e comentar aí Demorou? Comente! Estamos juntos Vambora! Ainda não encontrei nada, galera Saluroso! Oh! Que delicinha! Olha que esquinha bonita! Venha para a grande! Estou presinho aqui, oh! Oh, presinho! Nem tem uma armadilha! Pior que não tem não, né? E agora será parecendo? Tô lascado! Pepe! Ai, eu estou doida! Com pé e um grande! É, galera Será que realmente o pé grande existe? Eu acho que esse barulho não é de pé grande não Será que tem osso por aqui? Ah! Eu tava brincando, ossinha! Oh, dió! Sai! Sai! Carrapato! Ah! 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 Eu sou juiz! Eu vou perder o pé grande que não paga pessoa! Você tá ouvindo isso! Pé grande é! Olha quem é o seu filho! Você não vai ver seu neném! Esse neném é sua cara! Vem! Que dói! Hum! Tá boa! Porque que não vem? Se você for vegetariano? Só pode! Eu desisto! Já ficou até de noite? Essa coisa de pé grande não existe, não. Se eu achasse pelo menos uma pegada que nem essa daqui... Alô, menino. É o quê? O quê? Eu achei a pegada do pé grande. O pé grande? Sério? E ela é grande. Pistoa, caminho. Rapaz. É muito ruim. Você tava cedo, meu amigo. Porra que você tava cedo, meu? É, o pé é grande mesmo. Vou contar pra minha mãe. Olha o tamanho do pézinho. Você quer comparar o tamanho do pé grande com o tamanho do seu pé? Claro, meu pé gigantesco. Trinta e dois com trezentos e dois. Trezentos e dois. Imagina. E será que é... Vai, 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 vai. Tem um freguês fiel lá no Himalaia. Chamado Abominável Homem das Neves. Ele parece ser muito legal. Muito mais legal que esse pé grande. Música 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 Música